Braços cruzados. Hoje os agentes dos Correios de Pato Branco começaram o dia assim, em frente ao centro de distribuição da cidade. A greve foi deflagrada exclusivamente pelos agentes dos Correios de Pato Branco, que a comunidade conhece por carteiros. São eles que na ponta final realizam a entrega das correspondências e encomendas a domicílio. O diretor sindical, Cleiton Severo, destacou que a situação ficou insustentável a nível local e a greve tem como único objetivo reivindicar condições de trabalho. É muito importante a gente avisar para a população que hoje essa paralisação não é por aumento salarial e sim por causa só de melhores condições de trabalho. A gente tinha um quadro de trabalhadores aqui que era suficiente para a cidade e com o tempo não fez novas contratações, não fez um remanejamento e com isso a gente está sem mão de obra para trabalhar hoje. No dia 31, a gente teve uma reunião em Cascavel, que é o Gerai, que é o da região daqui. A gente conversou com ele e a gente deu um prazo para ele. Aí ele ficou de rever o que seria a contratação de mão de obra terceirizada e apoio de outras unidades aqui para que se tirasse a carga atrasada. Infelizmente, eles não cumpriram, até agora ainda não fizeram as contratações da mão de obra. O apoio mandou um número bem reduzido de trabalhadores que não conseguiu solucionar. Continua sobrecarga, continua todo esse trabalho a ser feito. Então a gente resolveu fazer esse dia de paralisação para que a empresa olhe para cá, para que olhe para a população de Pato Branco, olhe para os trabalhadores e que a gente consiga prestar um serviço bom e de qualidade para vocês. Num passado não muito distante, Pato Branco já teve 20 setores de entrega de correspondências. Hoje são apenas 11 setores e em alguns dias da semana apenas 6 trabalhadores atuam na entrega de correspondência em Pato Branco. Na visão do sindicato, o que há por trás deste enfraquecimento dos correios é uma tentativa de jogar a opinião pública contra a empresa para um processo de privatização. Os governos, né, vêm há algum tempo já querendo privatizar a empresa. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo a sucateação da empresa. Esse sucateamento, o que acontece? Ele deixa poucos trabalhadores na cidade, reduz os dias trabalhados, que agora tiraram o sábado, que não fazem entrega, não fazem entrega no sábado. Tudo isso para prejudicar o trabalho e com isso a população ficar contra o trabalhador para vender. Existem muitos fakes, muitas faladas erradas sobre os correios. É importante que a população saiba que os correios não dão prejuízo, tá? O que aconteceu no passado foi aquela pedalada fiscal que o governo adiantou 6 bilhões dos correios e até hoje não devolveu. Então, é por isso que eles falam. Mas não, teve agora, no final do mês, agora teve uma auditoria do TCU. E a auditoria do TCU comprovou que os correios conseguem entregar 98% das correspondências em dias. É importante que a população esteja consciente que quando o governo fala que os correios não dão lucro, é mentira. Os correios dão lucro, os correios é uma empresa autossuficiente, o correio não precisa do governo para mancar essas coisas. O correio tudo é autossuficiente.